Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo Aqui no baile do Bega o bagulho é o mundo Aqui na 17 o bagulho é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo A bozinha do condomínio, ela já vem preparada Já vem pre, já vem pre, já vem preparada Louca de lança, louca de bala Louca de lança, louca de bala Não quer pegar os boizinhos, só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado Pra acertar, pra acertar, pra acertar na vara Pra acertar, pra acertar, pra acertar na vara Pra acertar, pra acertar, pra acertar na vara Louca de lança, louca de bala Aqui no baile do pega o bagulho é o mundo Aqui na 17 o bagulho é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui no baile do pega o bagulho é o mundo Aqui na 17 o bagulho é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo As boizinhas do condomínio, ela já vem preparada Já vem play, já vem play, já vem preparada Louca de lança, louca de bala Louca de lança, louca de bala Não quer pegar os boizinhos, só quer pegar os quebrada Vem lá do outro lado Louca de lança, louca de bala Aqui no baile do pega o bagulho é o mundo Aqui na 17 o bagulho é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com Roca de bala Aqui tem playboy misturado com vagabundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Ai te